Portanto, vão ser 20 milhões de reais em quatro projetos, ou seja, projetos de mais relevância, diferente do que acontece na emenda individual, em que o deputado pode pulverizar esses valores para atender o maior número e beneficiar o maior número de localidades. É uma emenda voltada para as grandes obras, voltada para os recursos importantes na área da saúde, principalmente na área da educação, porque nós sabemos das dificuldades do governo e dos últimos governos de finalizar os hospitais regionais, de finalizar obras de construção de novas escolas, de reformas de novas escolas, de penitenciárias. Nós temos um problema grave de superlotação das penitenciárias. Então, esses recursos vão ser usados também para ajudar e auxiliar o governo a atender melhor a população. E agora nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os deputados, os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, o deputado Gustavo Santana faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ... as lideranças, sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. A aberta dos trabalhos, a presidência determina que seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada respondem 52 deputados. Número suficiente para a votação. Neste passo, suscita a questão de ordem do deputado Alencar Silveira Júnior, anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda constitucional nº 40-2019. E tendo esta sido encerrada, faz-se uso da palavra para encaminhar a votação da matéria dos deputados Guilherme da Cunha, Bartô, Cácio Soares e Gleicon Frango. Submetido à votação nominal, é o substitutivo nº 1, aprovado com 52 votos favoráveis e 3 contrários. Ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 40-2019. Na forma do substituível nº 1. Ao vencer em primeiro turno, ato contínuo, fazem uso da palavra para declarações de voto os deputados. André Quintão, Douglas Melo, Sábio Souza Cruz, Cleitinha Zever, Delismar Prado, delegado Elegrito, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Sargento Rodrigues e Ulício Gomes. E a pós-questão de ontem, suscita pelo deputado João Vítor Xavier, o deputado Orgal Andrade, Alencar da Silveira Júnior, Gustavo Santana, Tadeu Martins. Na sequência, o presidente determina que seja feita a chamada para recomposição de cola. A chamada respondem 43 deputados, número suficiente para a votação. Isto posto, são subjetivos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Em segundo turno, os projetos de lei nº 939-2015, na forma do substituível nº 1, ao vencido em primeiro turno. 1.579-2015, na forma do substituível nº 1. 4.609-2017, na forma do substituível nº 1. Ao vencido em primeiro turno, 5.439-2018, e 636-2019, este na forma do vencido em primeiro turno. E 8.837-2019, na forma do substituível nº 1, ao vencido em primeiro turno. A seguir, fazem uso das palavras para a declaração de votos, o deputado Cristiano Silveira, Sargento Rodrigues e Bruno Engel. Neste passo, a presidência suspende a reunião por um minuto para que é a última redação dos pareceres da redação final. Reabertos os trabalhos, esgota a matéria, destina-se a esta fase. Passe a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez. Os pareceres de redação final da proposta de emenda da Constituição nº 40, barra 2019. E os projetos de lei nº 939, 1037, 1044, 1579 e 2.790, barra 2015. 4.609, barra 2017, 5.077 e 5.049, barra 2018. E 133, 636 e 837 de 2019. Ato contínuo, suscita a questão de ordem, deputado Beatriz Siqueira. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, das 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levante-se a reunião. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A palavra, deputado Tiago Cota. A palavra, deputado Tiago Cota. Na sua ausência, deputado Inácio Franco. Com a palavra, deputado Inácio Franco. Na sua ausência, deputado Dr. Wilson Batista. Com a palavra, deputado Wilson Batista. Na sua ausência, deputado professor Wendel Mesquita. Com a palavra, deputado Wendel Mesquita. Abrindo mão. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. E, finalmente, deputado Carlos Pimenta. Abrindo mão. Deputado Carlos Pimenta também abre mão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números. 2.533 a 2.552. 2.567 a 2.581 de 2019 da Comissão de Educação. 2.553 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. 2.554 a 2.558 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente. 2.560 de 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor. 2.563 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. 2.586 a 2.589 a 2.590 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos. 2.599 a 2.604 de 2019 da Comissão de Transporte. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Agropecuária, de Esporte e de Transporte, Reuniões Ordinárias 27 de 8 de 2019. Comissões de Saúde, Comissões de Assuntos Municipais, de Educação e de Saúde, Reuniões Ordinárias 28 de 8 de 2019, Ciente e Publique-se. Requerimentos sujeitos à apreciação e à despacho do Presidente. Requerimento ordinário número 454 de 2019 da deputada Beatriz Jerqueira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar 30 anos da Universidade do Estado de Minas Gerais do Enguia. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 638 de 2019 da deputada Ione Pinheiro, solicitando a retirada de tramitação dos projetos de lei números 389 de 2019, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã. Dia 29, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a extraordinária, que estava prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira, direto do plenário da Assembleia Eleitoral.